Vem Andréia, vamos aplaudir gente, vamos aplaudir Andréia Ê filha Que veio com o Chai Verac junto Quem que você é do casal Andréia? Cunhada Mentira Tá casada? Muito bem casada? Muito Com quem? Com o Ricardo Cadê o Ricardo? Deixa eu olhar pra cara dele Não Deve ter... A do bonezinho ali... Olha gente, tirou o bonezinho, mas pareceu Brutus do Popeye, né? Só pra ir lá E só pra saber Andréia Olha gente, vou fazer uma boa pequenininha, né? Só puxa E Andréia, conhece o casal bem Conheceram o casal, você acha que no final Um beijo de novela mexicana Eu vou dar no Henrique ou a Kelly vai dar no Henrique? Aquele beijo mesmo, sabe? A Kelly A Kelly vai? A Kelly não Certeza? Absoluta? Não Absoluta Então peraí gente, ó Peraí Elas gritam aqui Não Quem vai dar? Sou eu? Eu Henrique 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 Bebedinho no rosto Vem No 3 1 2 3 Ele tá com medo, gente Peraí só um minutinho que a gente vai fazer uma coisa Pra dar um beijinho A gente vai escolher mais 5 meninos E eu preciso homens com cara de boboboy bonitos Sabe? Aquela coisa bem exagerada A Andréia não pode Então, ó 5 homens Um casal escolhe Por exemplo O... O Reinaldo Aí... O Reinaldo